Fala moçada, beleza? E aí como é que você tá? Seguinte, pra quem não me conhece, eu sou o André, tô começando mais um vídeo pro canal Galera também com o PED 2020, hoje versão de PC É, a gente vai fazer um Packing Open, também começar a ajeitar nosso time Comprar um novo técnico, que eu tenho jogado algumas partidas E tenho ficado bem decepcionado com o meu técnico O meu técnico é o primeiro que vem no PES, que a gente escolhe lá no início E cara, vou ter que comprar o do técnico, não tô mais curtindo tanto esse técnico que veio Então se você quer conferir tudo isso, cara, vem comigo e vamos contratar um novo técnico Vamos fazer Packing Open, então vamos lá Primeiramente, vamos aqui em gestão do time, deixa eu mostrar aqui o time pra vocês Esse é meu time, tem uns jogadores de bola prata aqui Mas meu time já tá bem legal, tá? Eu tô curtindo bastante jogar com ele E cara, hoje é hora de fazer mudanças Meu técnico é esse, cara, mas eu não tô curtindo mais tanto esse técnico não, velho Olha, oposto de bola no ataque, passe curto, ampla, manter a formação Pressão na frente, ampla e agressiva E olha as linhas dele Mano, são muito agressivas as linhas desse técnico Tanto a ofensiva quanto a defensiva, mano E é hora de fazer mudanças Vamos comprar um novo técnico agora Ah, e meu goleiro não é esse, cara Tony Cross, é Oliver Kahn É isso daí Vamos que vamos É hora de comprar um técnico novo Então vamos lá na loja tentar pegar um técnico Tentar não, né? Eu já sei até qual técnico que eu vou pegar E é esse daqui, velho Deixa eu passar aqui um pouco mais pra baixo Esse aqui, ó, Koeman Que é técnico holandês e que treina a Holanda A linha defensiva dele é bem alta, mas acho que ainda é um pouco melhor do que aquele outro, velho Encontrei outro técnico aqui que seja bom, assim Cara, tem esse aqui também, que é legal Bem legal Só que o Koeman tem a linha defensiva um pouco melhor Eu já usei ele no pé de 2018 E ele era bem legal, cara Eu gostava bastante dele Então, vamos lá, vamos contratar ele Ah, cara, tem esse daqui, ó Do Napoli Hum, reta-se do balão de ataque flexível, é o tradicional Não, vou pegar aquele outro mesmo Vou pegar o Koeman Fala se vocês têm ele E se ele joga bem, né? Se ele é um ótimo técnico No PES 2019, ele era um ótimo técnico Ele vinha na formação 4-1-2-3 Que era a formação com dois me atacantes E era um ótimo técnico Então, vamos assinar o contrato aí Por quantos... Vamos ver, ó 18.000 GP É, 18.000 GP Não é um GP legal, mas pelo técnico bom, vale a pena Então, vamos avançar Adicionar ao time Tá aqui E tá aí Adicionamos ao time, garoto Vamos voltar lá E vamos só dar uma ajustada Vamos ver, hein? Tá vendo que... As táticas... Caramba, velho Tá bem bagunçado Então, vamos colocar aqui Aqui Já deu uma melhorada A gente vai ter que jogar Com o lateral aqui E aqui vai ser zagueiro Mas depois a gente melhora esse posicionamento, cara Vamos lá fazer a contratação E depois a gente volta pra cá Pra ver em que a gente vai mudar Algumas coisas a gente vai mudar A gente também vai aumentar o espírito de equipe Então, vamos vir aqui, ó Empresários Primeiramente a gente vai fazer um Packing Open Aqui na caixa do colecionador Aqui Com GP Então, vamos nessa Vamos gastar aí Quanto? Cinco vezes aqui na caixa do colecionador Vamos ver aqui quais são os jogadores que tem Só dar uma olhada Tem Cristiano Ronaldo Essa ferinha aqui mesmo Cara, eu tô precisando de um volante, velho Pianite, não Eu tô precisando de um... Porque, velho Não tem nenhum volante Tá difícil pra mim ali naquela posição Deixa eu ver Ponta esquerda eu tenho O que eu mesmo era ponta direita, velho Ponta direita Guinabre Mas só que o Guinabre chuta com a perna direita Se for assim Eu prefiro o Sancho Pelo menos o Sancho já tá mais evoluído Então Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui de novo E vamos pra nossa primeira contratação com o GP 25 mil E tomara que venha a bola preta logo de cara Se venha a Cristiano Ronaldo Já pensou? É, garoto Tem que sonhar Foi pra... É, provavelmente do Bayern... Não Chaco 0-4 É, Chaco 0-4 Bola prata E olha os jogadores que vieram Hum... não quero Preparador? Muito bom Dá pra gente evoluir o jogador Mais 25 mil GP Vamos ver aí Agora Tomara que vá pra Itália Vai pra Itália Não, pra Argentina Já vamos até passar aqui Que é jogador bola prata Hum... esquece Bola preta na Argentina Não existe Já tá aí próximo O que? Mais preparadores de... É... Treinamento Pra treinar jogador Mais uma tentativa Lembrando que essa e mais duas tentativas Foi pra onde? É... esquece bola preta aqui também Bola prata Centro avante Nem gold veio até agora Nem gold Já tá em o que? Pelo menos ele tá ganhando uns preparadores Essa e mais uma chance Temos de mais duas chances Foi pra onde? Ah, Portugal Esquece daqui também, cara Ah, não, hein? Tava brincando Vamos ver, ó Rafa Silva Pelo menos o cara que corre, velho Se tem uma coisa que ele... Ele sabe fazer bem É correr Velocidade, ó Absurda Muito bom Vamos lá Temos... Nossa última chance Será que o Cristiano Ronaldo Vem agora? Nessa última tentativa? Vamos ver Última tentativa Vamos só entrar aqui, ó Entrar na lista E, mano Vamos abrir aqui, ó Ah, garoto E vai vir o Cristiano Ronaldo Agora Será? Nossa última tentativa aqui 25 mil GP Mano Vai pra Itália Não, foi Espanha Quem é que vai vir da Espanha? Bola Ah, já sei quem é É o Neto Valei? Neto Neto 91 30 anos Ah, a gente não quer ele não, velho A gente tem Oliver Kahn no time Então não precisa de Neto E agora é hora do Desempresário A gente não vai rodar nem no Bayern de Munique E nem no Monaco A gente vai rodar só aqui, ó No Potsy É Vamos lá Vamos ver aqui quais são os jogadores dessa semana E temos aqui Messi Aubameyang Mano, tem muito jogador bom, velho Tem bastante Então vamos ver se a gente consegue algum topzera Vamos lá Fala aqui nos comentários quem foi que você tirou Aqui vamos gastar 300 moedas Maitula Vamos ver Primeiro jogador É pra onde? Inglaterra Mano, manda o Aubameyang É ele mesmo? É Não É, o Aubameyang Muito bom Show Agora sim Top Agora a gente tem Quem? É Lewandowski E Aubameyang Muito bom Aubameyang Aubameyang Ha, garoto Aí sim, mano Boa, garoto Agora sim a gente tem um centro avanço de responsa Finalização Velocidade Mano, absurdo Muito bom Olha isso Velocidade Finalização Show de bola Vamos apertar em aqui Temos agora A tentativa de tirar Lionel Messi Mano, tomara que venha a Lionel Se a gente tirar Lionel Messi a gente já para por aqui Esse é o negócio Se a gente tirar a gente já para por aqui Então pra onde? Espanha Vamos ver Ah, garoto O 200 moedas da MyClub Mais bem gasta do PES 2020 Versão PC As As Mais Cara Absurdo A 200 moedas da MyClub Mais bem gasta do PES Que eu já fiz até agora Absurdo Agora sim Que isso Essa aqui chega a 100 Muito bom Vamos apertar em próximo Vamos ver E agora vamos adicionar ao time Adicionar ao time Ninguém interessa mais Aqui Aqui E vamos lá Primeiramente vamos trocar aqui Messi Por esse É, garoto Que evolução, hein Que evolução Susto por Messi Agora Lehmandowski no meu time Está fazendo muito gol Muito gol Mesmo E é porque ele não está evoluindo totalmente Tem 18 partidas E 14 gols E uma assistência Tem muito gol Mbappé tem 60 partidas 26 com gol E 16 assistências Mas só que ele joga mais pela ponta Então Nem Brigo um tanto por gol Com ele Ó Albameyang Vamos adicionar Bota ele aqui Que isso Que isso Galera Vamos adicionar alguns preparadores No Albameyang E no Messi Então vamos voltar aqui Mano Foi as As moedas do MyClub Mais bem gasta Até agora Na moral Vamos aqui Botar preparadores No Albameyang Vamos botar quantos 3 Acho que 3 está bom Para só dar uma evoluída Depois a gente evolui Mais Vamos ver Foi para quanto De nível 94 Nível 7 A finalização já ficou muito boa Muito bom Vamos avançar E agora A vez do Monstrão Messi Está aqui Esse está absurdo Na moral Vamos adicionar aqui Todos esses outros Vamos adicionar No Messi Vamos aqui Vamos lá Já ficou com 98 Nível Nível 5 Finalização 97 Chute colocado 95 Equilíbrio 95 Muito bom Vamos avançar E é isso galera Eu vou ficando por aqui Espero muito que vocês tenham gostado Mano As 200 As moedas do MyClub Mais bem gasta Do PES 2020 Absurdo Cara No próximo vídeo Já vou Fazer uma partida Aqui com nossos Novos contratados Al Bomiang Messi E a gente vai dar roubado No time Porque o espírito de equipe Está bem baixo Mas é isso Vou ficando por aqui Valeu e Fui Tchau Tchau